sem travar pelo amor de deus cara bom eu voltei o meu nível agora eu vou aqui conversar com a daniela velho a tiazinha do jogo nossa vai fazer uma torta pra mim seria uma grande gentileza vovó você seria o é velho a daniela tem umas boas quest e uns bons itens de missão dependendo da quest e completarmos pra ela seria o grande agrade o primeiro desenvolvimento que ela tá pedindo pra nós desenhar é ir lá no farol a cara você vai ganhar um desenho gigante caderno de desenho o item emprestado da daniela quaderno de burros pra quem não sabe cara de burro ou de burro é desenho espanhol a minha rua quem está em espanhol tá é uma boa ruim cara porra tá maluco velho então bora que o farol completar a quest para daniela antes de ir para o objetivo principal e caramba eu esqueci de equipar o magnés ai caramba se errem aqui tá ruim pra caramba vai perder é fedê com todos os rs nossa aquela frase clássica do pachola velho mas não é o pachola assim da novela mutança mas é o pachola do filme tropa de elite 2 o inimigo agora é outro é eu digo fedê fedê com todos os rs desenhar o farol tá primeira coisa da veinha desenho aqui o farol de burro de faro uma coisa que muita gente sabe que tem faro é cachorro né ou até mesmo o nome do cara rodrigo faro do melhor do brasil desce cheio no amiga mas caramba o resto do braikura tá ali a cara tomara que esse vídeo não trave igual o vídeo que eu fiz neste instante de forte o filme modo hit aquela porcaria travou mano travou ficou travando o vídeo inteiro mano do céu deixar pra lá sem rede vou ficar vou ficar até sossegado mano do céu a primeira coisa que vai sair uma luz da esperança é uma luz da esperança com essa concluída é bom se ele não significa apaixonar né ah meu deus a velha tá apaixonada mas por quem mano mas nem entendedores entenderão ela tem um som eu ganhei algum tipo de chapéu daqui a pouco eu vou ver se tá o chapéu a primeiro aceita que a segunda coisa da daniela que eu vou para a segunda segunda área não é segunda coisa dela é um passo de tristes que vai ser a próxima área que vamos explorar lá tem aqueles bichos chatos chamados de las de mim ou seja um lagarto caramba aqueles bichos são muito chato porra tá louco vai aqueles bichos tem que sair do caso levando e voltar para o mortal combate deixa eu ver aqui o foi esse item que a velha me deu né olha velho aumentar a sorte tirar dois do ataque caramba velho não quero não vai obrigado a senhora é muito gentil comigo mas eu não quero obrigado tá obrigado senhorita daniela mas agora bora lá para a próxima área do game chamada de desfiladelo triste o homem dessa que tá na tradução passo de triste não tem um inimigo chato nessa fase que dropa o carreteu de cedo caraca velho da de cara já com os balões clássico de castlevânia é essa hora em que chamada de aracne esse inimigo dropa o item chamado de tritão do fio de seda do fio de seda do fio de seda não cresci entendeu o caramba é sério que eu vou falar mas ele é fraco a cara não se ataque que envenena ou maldita já começa a me envenenar né não tem importância que eu tenho muito antigo que eu vejo primeiro item um zircão um zircon sei lá velho que fala isso mas eu sei que tem um inimigo nesse jogo que dropa esse item zircon chamado de tritão ou mermo aquele caralho é muito chato eliminar logo esse porcaria desse balão aqui velho esse inimigo fala escuta escuta o caralho eu mal começo o mapa e já estão me atacando o que tem desse lado porcaria no teletransporte e aí porra é deu do céu esses negócios que lembrando que esses negócios no harmonio a você velho eu tava falando de você no estante droga o glifo ele trocou de primeira boa sorte amigo vou escuta eu tô falando cara aqui que tem esses balão aí no harmonio fidescentes são nesse esses ataques dela em veneno no harmonio fidescentes o ataque dele veneno já que eu tô aqui vou aproveitar e mata esse reptile safado que só tá campeão campeão e relaxando ele vai dropar o item o grifo pela segunda vez não tentar uma boa sorte aí cara porra meu o globo ali o balão explodiu o maldito boa o caramba eu vou ter que usar o vovoo vovoo marci quem lembra desse cara velho que lembra desse cara quem lembra desse cara sim é o big skeleton velho o boss de ilha maneira prisão então ele tá aqui nessa fase na verdade até dois desse aqui porra não o primeiro já era ah velho esse é esse presta atenção nisso aqui mano esse isso aqui tá vinho ah já foi né ah cara eu não vou importar muito com esse cara não velho especial toma aí safado cara tô gastando meus corações porque aqui na frente eu vou ganhar mais um rato mais hard smacks up ah tá catarata vou desenhar aqui para a daniela que ela pediu desenho da cascata tá bom e ali vai ter uma maneta e alguns baús para pegar daqui a pouco mas primeiro vou pegar aqui um glifo de gelo chamado de volgrando tá velho eu lembro que da primeira vez que eu joguei essa parte eu tinha uma dificuldade grande para pegar isso aqui velho mas agora quando eu tô grande velho essa parte aqui tá de boas velho tá de boas falando nisso eu vou até equipar o volgrando pilares de gelo como falou ali nossa cadê essa porra aqui ó ela fala grando aqui ó aqui ó quebrava aqui a direita esquerdo é direito não faço nem ideia velho salva aqui a ultima aldeia irena essa mulher de 50 anos ai que é a mãe da Ana e do Serg aquele pivetinho lá que tem 10 anos que parece mais o PC da Xuxa ah meu deus tu tá de brincadeira né Idol eu tô assim caramba aí um zirco a que tem um segredo que o anel anel apaixonado em seu sorriso é tão resplandecente vai dar dois de defesa aumentar os corações que deixou meu coração alegre o paixão é o fudor anel ao porto e não sei o que achar saco e tá porra quase eu caí deve ser um cego é muito chato eu tava usando que ele é o meu nome de outro equipado com o voo massa o velho gelo da fraqueza desse cara aqui ó não vai vai pra lá só morrer pra lá o que vai ter dragão branco e o hp maxi e aí filha da puta que os ratos tão de boa achando tá de cabeça pra baixo ou coisa bonita em essa família é muito linda também é muito ajeitada arrumar desse cara corno do caralho a nossa série que todo morreu aí vai morrer agora o carinha que campeão velho o que vai ter desse lado mesmo é ter os ectoplasma né é esse cara chato e veneno o puta que parece eles não envenenam eles dão é cãs maldição é cara esses bichos aqui são fracos pra porra com magia porra sai daqui a fela da puta você vai pagar por isso vai ver a amaldiçoada a chanua não ataca o selou o bichinho chato do caro eu não tô conseguindo atacar ele vem cadê o opa ombra meu Deus é sério ombra não o umbra não tira nada dele tá bom cadê o falso o falso não o ignis cadê o ignis ignis porra aí morre logo aí o bado da caralho onyx eu sabia assim desse quebrava a primeira eu queria primeiro da finesse eu queria mais um filho ectoplasma e muito saco tá louco velho e agora de ser mais um reptile chato para porra cadê o voo falso a ele não tem uns ai esse cara aqui dropa um item de missão chamado de pena de pena de águia eu quero tanto esse item eu quero completar logo a quest do jorge ai filha da puta bicho fica só aparecendo por trás ai bicho vacilão viu velho volta para o combate reptile do caralho save point tem um save point aqui pelo menos aqui não tá um talento igual o modo hit do portrait nossa pedra do branco acho que vai me trolar pena de águia de águia quest concluída do jorge egoísta artistas egoísta também eu desenhei o desenho para danielo grande lugar de descanso duas missões concluídas aí sim velho é um grande velho nice que porra velho que porra os bichos chatos do caralho os bichos chatos da porra mano do céu vou usar esse aqui velho caramba é você tá lembrando velho que esse cara que já me deu game ovo um detonado atrás que eu fiz esse cara é muito chato eu tô falando desse dragão branco mesmo tu é louco vai esse cara velho ai fila da puta velho quase me acertou teletransporte tá bom né sai logo daqui desdusha né desse lado aqui vai ter as aracnes que é que só gosta de ficar só camperando e trolando elas trola campera ao mesmo tempo é morre sua safada minero de prata tá bom não cresci tem não porra velho ah as corujas ali velho as corujas também dropa clifo chega mais perto nossa nada disso não dropou não né caralho elas não droparam velho é velho até tem uma quest aí do serg precisamos de corujas velho vai completar a missão dele puta que lindo pariu vai dropa aí não quer dropar né vai ter um demônio de turvão aqui vai dropar um glifo aí vai cara vai cara me dá teu glifo aí eu não eu não tenho eu não tenho o dia todo cara vai acabar com ele de uma vez por todas mas vai dropa drop porra tá difícil tá difícil ai cara fala com esse demônio de turvão que vai ficar atrapalhando esse raiden do caralho por que eu apertei o seleto caramba opa um glifo borrasto um glifo de lança potente opa anel raro um bau raro diamante outra quest concluída a quest da laura um acessório um diamante e um onyx pra ela já tem os dois a quest tá concluída mais que concluída isso aqui é o que mesmo anel quadriga que porra é essa a gente mostra aqui o borrasto essa porcaria eu não vou lá não deixa eu ver esse anel que eu ganhei é isso aqui né moço isso aqui é uma boa vantagem mas eu não quero desculpa aí velho eu não quero esse anel eu to despeçando esse anel não valeu o cara tá ficando um pouco lento ah vai só tá vendendo aí no vácuo né velho tônico mas zircão meu pai do céu o jogo aqui é é aleatório as vezes bora coruja trope teu glifo aí porra nossa velho nenhum tropeu é eu vou ter mais sorte na próxima ai meu Deus fora daí porra esse demônio enche o saco pra cacete os reptiles volta pra matar o combate seus otários e 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 puta que pariu ai meu Deus as corujas não droparam o grifo mais sorte na próxima também essa área é cheia de coruja e e eu falei uns vídeos atrás que teremos uma quest de matar 30 corvos com a irina pronto a irina foi salva eu não vou matar os corvos agora que eles vão dar muito trabalho porra tá maluco velho espera aqui meus hearts e aí abram beleza é velho você tá tranquilo aí você só tá relaxando camperando e relaxando primeiro eu entrego aqui a quest para a daniela e um acessório comevedor sim mané são duas peças são duas pedras que tem a cor um é o oposto do outro primeiro é branco que é diamante e outro preto que é onyx é tu tá tirando sacanagem é brincadeira mas se tem a lejante alexandri tem um item raro tá maluco aquele item aí eu não sei velho tem em duas áreas desse jogo tem na grande escadaria que é uma dessas fases aqui do jogo e tem outro no grande treinamento eu tô completando missões aqui para a daniela e artes secretas caramba eu tô tirando um pouco que isso aqui tá passando um pouco rápido mas esse caso levando que tem uma pegada mais que os outros tem mas detonado aqui tá um sucesso tô fazendo espanhol pô tá muito lindo isso aí a daniela é uma senhora de 75 anos mas ela é uma uma boa mulher uma boa senhora ela já era jovem tomara que ela não falece assim tão rápido nossa essa fase aí a penúltima né dessa área aqui estúdio deixa eu ver aqui que pô velho máscara de camisão vem esse chapéu aqui vai ter a sorte vai obter mais baú raro artistas egoístas sim velho o nome dela é xanoa milady e ela não é tu lady ela é milady e completei todas as quest aqui do do jorge jorge o curioso o jorge o músico nossa tosca toca discos cara tu acha tu se acha bonito né jorge mas tu não é nada bonito é muito feio ai as quest do jorge completei todas elas caramba velho o que ta acontecendo aqui velho cadê jorge jorge completei todas as quest do jorge em azul quer dizer que eu completei todas as quest todas as quest cada um tem o limite de tempo é isso ai valeu povo pessoal e até o próximo episódio e falou espelho vai do jorge do jorge é Alô?